Sofia! Quanta LOL que você tem! Nossa, tem muita LOL! Olha, tem de cabelo, tem as bebês, tem os cachorrinhos. Mas Sofia, por que essas grandes aqui só tem duas? Por que será? Sofia, não precisa ficar triste que só tem duas. Eu acho que se a gente fechar o olho muito forte e contar até três, aparece uma surpresa. Vamos contar então? Um, dois, três. Gente, apareceu de verdade! Eu já tenho duas. Duas surpresas? Será que se você fechar o olho de novo e contar mais até seis, porque você contou até três, né? Então vamos contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 nove, dez. Gente, apareceu mesmo! E você estava escondido aí atrás? Gente, olha! São duas amigas pra aquelas duas pra aumentar a coleção! Eu já vou abrir! Vamos abrir? Eu tô muito ansiosa pra abrir! Você dá uma pra mim? Qual que vai ser a minha? Essa! E essa vai ser a minha! Ah, então tá! Ai, meu Deus, acho que ela vem muita surpresa! Tô vendo até aqui uma irmãzinha! Um, dois, três! Puxa! Puxa, Sofia! Que linda! Olha, filha, que você ganhou! Vamos abri-la! Gente, o Inter Disco Você sabe o que significa, Sofia? O Inter Significa inverno Isso aqui são floquinhos de neve Sabia? Vamos abrir aqui pra ver Ai, meu Deus! Que linda, filha! É a minha azul! Eu vou adorar a minha boneca! Eu adoro a azul! Filha, ela vem muita surpresa! Gente, como ela é linda! Olha! Você quer uma dessa? Eu quero, mas a minha é diferente! Mas calma aí, Sofia! Calma aí, você já tá abrindo isso aí! E ainda tem outra surpresa aqui, ó! Calma! Ai, como que será que abre? Não sei! Tudo inside! Ai, aqui, aqui! Abre! Calma, calma! Vamos abrir tudo! Mas eu quero ver primeiro a irmãzinha! Puxa aqui, puxa aqui! Vai! Um, dois, três e... Uau! Olha, filha! A irmãzinha dela! Olha! Vamos tirar tudo! Viu só? É a Neve! Olha a Neve! Que legal! Depois a gente pode brincar com a Neve! Ai, que fofo! Olha, ela vem guardadinha aqui pra gente brincar, ó! Filha, muito fofo! Vamos ver o que ela veio? Vamos! Vamos ver, pessoal, o que ela veio de surpresa! Que são muitas! Conseguiu abrir isso ou veio? Não! Deixa eu te ajudar! Vai! Vai! Ai, que linda, gente! Eu adoro o Loss! Uau! Olha isso! Gente, é fofinho! Que linda! Olha, ela fecha! Olha! Que linda, filha! Ó! Outro pacote! Outro pacote? Outro pacote? Outro pacote, né? Vamos ver! Vamos ver! Parece uma roupa! Ó! Esse aqui deve ser os acessórios! Olha! Eu acho que você acertou! Olha! Que linda! Pra gente vestir nela quando ela for sair de casa, né? Você não pode sair de casa! Agora não pode, né, filha? Só pode brincar em casa, né? Porque a gente tá em época do coronavírus! Porque a gente pode brincar! Sofia! Olha isso! Filha, é uma touca fofinha! É uma touca fofinha! Você acredita? Olha! É da filha! É da filha? Será? Acho que não, filha! Acho que é dela mesmo! A filha dela já veio de roupa! Olha, filha! Que linda! Eu tô doida pra eu colocar touca nela! Mãe, espera! Ainda tem... Mamãe! Ainda! O vídeo! Ainda tá começando! Ai, filha! É do inverno! Mamãe! O que é isso? Mas aqui não tem gelo! Ah! Mas veio gelo aqui, ó! Na caixa! Ai, que linda! Olha! É uma bota! A bota dela! Olha, filha! Os acessórios dela! Os acessórios! Olha, quanta coisa! Quanta coisa linda! Olha, a irmãzinha já veio pronta! Sofia, você me ajuda a abrir a minha? Sim! Seis e já! E já! Uau! Sofia, você não vai acreditar na minha! A minha é linda! Olha! Ai, eu posso brincar, Alcadinho, com a sua? Por quê? Eu empresto a minha pra você e você me empresta a minha! A minha, né? É, é porque a gente tem que emprestar as coisas para os amigos, né? É, isso mesmo! É, a gente tem que brincar! Olha, porque ela é colorida na mesma, olha! Vamos ver então se elas são parecidas! Ai, essa é uma sereia bonita! Minha, minha, minha é linda! Olha! Que bonita! Gostou? Pode me emprestar? Porque eu achei essa bonita! O quê? Porque eu achei essa bonita! Eu posso me emprestar? Pessoal, porque a gente precisa emprestar as coisas! Porque senão, os nossos amigos ficam indo embora da nossa casa! Oh! É verdade! Tem que brincar junto com os amigos, não é mesmo? Olha, mas ela é picada! Ele! Olha a irmã dela! Que linda! Olha! Olha! Não gostou do cabelo dela? Eu gostei mais dessa! Que ela já tem um batom bonito! Um olho bonito! E tudo bonito! Eu adoro essa! Ah, filha! A irmã dela é fofinha! Olha! Ah! Não gostei mesmo! Ah, tá! Vamos ver o que ela veio? Vamos! Vamos lá! Vamos ver o que ela veio! Ó, vamos abrir aqui pra ver todos... Ó, aqui abre pra mamãe pra ver o que veio! Tem várias coisas! Um chapéu! Um chapéu! Um chapéu! Olha! O chapéu dela é meio de cowboy, parece, né? É! Será que ela é meio cowboy? Acho que não! Uma cowgirl? Um chapéu! Olá, pessoal! Não é minha! É só vinda! Eu vou te dar meus roupos pra cá! Ué! E essa maravilhosa aqui? Pode ser a minha, então? Uhul! Que parece com a nossa! É, elas são amigas! Parece! A nossa coleção está aumentando, pessoal! Olha que linda! A minha é mais bonita! É! A minha também! Não é nada! A minha tem trancinhas! A sua tem um monstro que a minha tem um! Olha a roupa dela, Sofia! É brilhante! A minha é bem brilhante! A sua não é brilhante! É! A minha é também! Todas são bonitas! Sofia! Você vai acreditar! Olha isso! Olha o casaco dela de pele! É de pelinho! Pra tampar o frio! Olha! Gente, que maravilhoso isso! Vamos ver o sapato dela! Será que veio botas? Ela é uma sereia! Olha, vai! Vamos ver se veio botas! Toma! Abre! Abre! E aí? O que veio? Caiu um pouquinho! Foi uma botinha! Ué! Cadê a outra? Caiu! Por aí! Ainda não! Será que veio aqui? Caiu, Sofia! Procura! Vamos procurar a bota, gente! A bota brilhou! Olha que linda! Mãe, eu tô levando frio! Tá vendo, Sofia? Como tá nevando? E olha o que apareceu aqui! O boneco de neve da LOL! Tá vendo, Sofia? Essas LOLs aqui suas também são do inverno! Olha como a bola tem neve! Olha! Olha, pessoal! Essas também são novas da Sofia! Olha que linda! Filha, como chama essa? Você lembra? Colorida! Essa também é parte da coleção de inverno! Oi, gente! Que saudade de vocês! Como vocês estão? Amiga dona! Oi, amiga! Oi! Tudo bem com você? Você tá com frio! É! Porque começou o inverno, né? É verdade! Oi, tia! Tudo bem com você? Oi, meu amor! Dá um beijinho aqui! Como eu tava com saudade de você! Gente, eu vim e a minha mãe! Ela sumiu! Oi, 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 oi! E acabou! Ah! Oi! Como você está? Você tava sumida! Oi, gente! Quanta amiga nova! Que bom! Que tem mais gente! Pra gente brincar! São as maus grandes! Como é? Tira! O que, filha? Por que tá... Você tá com calor, amiga? Tá? Você quer tirar a sua roupa? Ah, é verdade, né? Tá muito quente! Pessoal! A gente tava morrendo de saudade! Vocês gostaram da nova coleção de Lons da Sofia? Gostaram? Olha como elas são lindas! Vem cá, amiga! Fala tchau com o pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Vila, fica aqui e olha o momento aqui! Ah, mãe! Que bom que você voltou! Tava com saudade! Não! A mãe não tava... A mãe não tava indo no mercado! Porque tem vírus! Verdade, pessoal! Tem que ficar só dentro de casa, hein? Já pode! Sabe, pessoal? No carro! Muito convido fechado! Se precisar ir no mercado, né? Tchau, gente! Um beijo! Até o próximo vídeo! Vamos brincar com o boneco de neve agora? Vamos! Vamos! A gente não vai brincar com o boneco de neve agora! Por quê? A gente até vai brincar daqui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.